Vamos para Nova Brasil FM, essa rádio aí sim, né? Deliciosa rádio, informação, a música da melhor qualidade e o temperozinho by André Barros. Eu quero a pimentinha da quinta. Andrezinho, meu querido, meu parceiraço de sempre, seja bem-vindo, André. Bom dia, meu irmão, Nova Brasil FM. Bom dia, Sérgio Cursino, bom dia telespectadores. Hoje aqui na Nova Brasil, olha, o clima esquentou para a gente falar aqui de algumas coisas que precisavam ser faladas. E o BG também aí, eu sei que você joga duro com a informação sempre precisa e cobrando das autoridades reações, coisas boas para a população, né? A turma às vezes relaxa um pouco e cabe ao jornalismo eficiente do sistema Atalaia de Comunicação fazer as cobranças. É para o bem do Estado mesmo, até para o bem dos próprios gestores que estão, às vezes, meio cansados, né, Cursino? Com má vontade para resolver as coisas para o povo, mas tem que atuar. Quem não quiser trabalhar, que pegue, né, os picoás e, ó, caia fora, porque a gente precisa ter um serviço de qualidade para a população. Hoje aqui, dois assuntos rapidamente passando para vocês. Primeiro é o seguinte, o Estado de Sergipe, depois de pegar dezenas de empréstimos, agora está sem o aval da Secretaria do Tesouro Nacional. É isso mesmo. A gente não tem mais o aval para pegar empréstimo. A União não vai mais avalizar qualquer pedido de empréstimo do Estado de Sergipe. É lamentável, é triste dizer isso, mas Sergipe está entre os 17 Estados brasileiros que não têm mais condições de pegar o empréstimo com o aval do governo. A União disse, olha, esses Estados estão endividados, estão sem condições de pagamento e a gente não vai avalizar para depois sobrar para a gente. Então, Sergipe já está com essa má notícia chegando na quinta-feira aí, lamentavelmente, Curzino, porque, você sabe, né, um empréstimozinho de vez em quando é necessário e agora o governador Belivaldo Chagas recebe essa péssima informação que nós estamos aí fora dos critérios para ter qualquer tipo de aval da STN, que é a Secretaria do Tesouro Nacional. Triste, lamentável, mas uma realidade. O outro assunto não, o outro assunto é bom. A gente falou de coisa ruim, mas a coisa boa é que segunda-feira vamos ter o lançamento aqui de um programa do Sebrae Nacional com o Sebrae Local, juntamente com o Ministério do Turismo, que é o Investe Turismo. E Sergipe está recebendo o Ministro do Turismo na segunda-feira para fazer o lançamento desse programa, que é um programa que vai investir R$ 1,4 milhão já no primeiro momento na divulgação do destino. Aracaju, Canidé, eu estou aqui com a Bianca de Faria, ela que é analista do Sebrae aqui, Sergipe, e ela pode nos dizer, está tudo pronto mesmo? Vamos receber esse dinheiro aí para fazer o turismo acontecer, né, Bianca? Vamos receber para fazer o turismo acontecer, sim. A gente está com as ações de inovação, as ações de governança, de fantô e pré-strip e de produção associada ao turismo para trabalhar o desenvolvimento do Estado. E o Ministro vem mesmo segunda-feira? Está confirmadíssimo, o Ministro confirmou já a presença dele na segunda-feira lá no Confort Hotel, às 8 horas começa o evento. Está aí, Cursino, hein? 1 milhão e 400 mil, você pode achar que é pouco, mas amigo, eu sei que você veio de fora, acostumado a ouvir os números lá de São Paulo, né, você na grande mídia, o Cursino vem de lugares onde as verbas são maiores. Mas, olha, a gente estava tão abandonado nessa questão do turismo que um projeto desse soa como algo maravilhoso, né, para quem não tinha nada e a gente vai começar realmente um projetaço com o Sebrae. Com o Sebrae no meio, tudo anda, viu, Cursino? É a grande verdade, viu? É verdade, é admirável. O Sebrae é profissional, como você falou. É um trabalho, uma gestão profissional e às vezes o pouco é muito. Em determinadas situações, não é por aí, Andrazinho? É verdade, o pouco é muito e no nosso caso, nós tínhamos zero recurso utilizado na divulgação, agora a gente começa a fazer alguma coisa, né? Tá certo, querido? Muito obrigado, bom trabalho, André. Bom dia, Sérgio, bom dia, telespectadores. Bom dia, meu querido parceiro, Nova Brasil FM é exatamente assim. E nós esperamos que esse turismo estadual seja impulsionado. São muitas riquezas, são cenários paradisíacos, são locais cinematográficos. Vamos aproveitar, afinal, com profissionalismo.